Estou no estorbo? Estou no estorbo? Estou no estorbo. Estou no estorbo? Estou no estorbo? Estou no estorbo? Estou en train de se reencher Estou en train de se reencher Olá, você está aí? E aí, eu quero ficar só para ver, só para ver, só para ver, só para ver, só para ver. E aí, eu quero ficar só para ver, só para ver, só para ver, só para ver, só para ver. E aí, eu quero ficar só para ver, 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 só para ver. Bom, então, Moldávio, Moldávio, vamos ir aqui horas? Agora. Onde é que tu estás? Gui Master Q. Tá bem, vou preparar uma Coca-Cola então. Hã? Vou preparar uma Coca-Cola. Eu posso comprar? Gui Master Q. Não, vou preparar uma Coca-Cola. Preparado? Deixa eu vir. Gui Master Q. Tranquilo. Vês a cá tem a minha mãe. Aqui ou... Gui Bion, vamos dar um passeio. Gui Master 24. Com Coca-Cola? Com Coca-Cola. Hã? Preparado. Vê se consegue. É cedo é rápido. Eu também não posso. Foi de você à uman. Vai aqui ao pé. Ei, xerona é, cara. Gui Master league. Gui Master Cloud Co. Gui Master проблемы. Gui Master Builder. Gui Master clinicians. vara de quaseオ close. E aí é que eu não sei hoje é que ela manda também a voz para nós e aí e aí e aí por acaso eu me diria um dos dois é mas eu tenho que me decidir eu vou para uma não vou para o bebê eu não vou sair daqui mas eu tenho que me decidir e aí e aí e aí Então bom adding muita tick toks os a e a a e a você e e e eu Deve ser um Fanteu já, boy. Por que me testei a imagem de uma M4 do... Eu nem estou em live, mano. Se não, boy. Eu também estou em subas. Binhão, Binhão, Binhão. Antony 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 Vá saída Vá respawn Aí O que que eu aqui? O Net, vies caio, vou sair quando eu Vá saída Vá saída